Wesley, CD de milagres, fome é bom, fome é espetacular, olha o swing aí chegando, escuta aí a resenha Pra namorar comigo tem que entender que eu sou o sonambo Sabe por quê? Sabe por quê? Vem! Do nada eu apareço na balada, porque eu amo a cachorrada, eu sou da cachorrada, porque eu amo a cachorrada, e toma a sua danada Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada, toma sua danada O cachorro dos paredões, o parceiro Anderson E o chance deles, o moral de um bairro Paredinha atrevida, paredinha atrevida E esse é meu problema e eu vou ter que resolver Esse é meu problema e eu vou ter que te contar E esse é meu problema e eu vou ter que resolver Esse é meu problema comigo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada, e toma sua danada Meu parceiro Robert de Aracaju, tamo junto Galera massa de Poço Redondo, aquele abraço e deu o cantor Escuta aí o som, Swing Meu parceiro Neguinhos é preto Meu parceiro Grêmio de São Joias, tamo junto E o chancedeiros, ou moral de Uibaí Respeita a pancada, menina Respeita a pancada, menina Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Só não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro é do Flóber E hoje tem só de fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo e um pavelado Tu vai achar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo Caralho gostosa Volta, volta Quando a vontade bater Vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo Caralho gostosa Volta, volta Meu parceiro Bruno do Palio Forrozeiro Tamo junto Você é o cara, pai Meu parceiro Charles Soares Tamo junto Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Só não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro é do Flóber E hoje tem só de fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo e um pavelado Quando tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo Caralho gostosa Volta, volta Quando a vontade bater Vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo Caralho gostosa Volta, volta Rapiário, Vitória, tamo junto Meu parceiro Zé do Mel Aquele abraço, pai Nayara, divulgações Divulgando suas melhores Tamo junto Ha, 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 ha Lili Vieira, a número um Estourou de vez O ex-ECD é de milagres, o rei das qualidades Milagres, o rei das qualidades Erinal, divulgações, tamo junto, pai Meu parceiro Lucas da Mídia Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E tu taco, taco, taco Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E vem No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu taco, taco, taco Bota o colchão no chão E tu taco, taco, taco Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando Vem comigo assim, ó No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu tac, 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 bota o colchão no chão Olha o swing aí, ó Aí produção, estamos juntos Os boys do Mookay E Livreira, número um Jonas Mara do Terror Jonas Mara do Terror Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E tac, 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 você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão Olha o swing aí, ó No chão, no chão Eu tac, 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 no chão, no chão Eu tac, 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 no chão, no chão Eu tac, 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 bota o colchão no chão Galinha que treme, treme Barraco balançando e a novinha sentando Barraco balançando e a novinha sentando Barraco balançando e a novinha sentando Barraco balançando Olha o swing aí, ó A banda que toca no seu paridão Tem que respeitar a empresa do frango Menino Swing que chama Mano, estou no paredão Fica até do seu nome dele E o chão cedês O mural de Uibaí Respeita minha história Menino E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora E o chão cede O moral de Rui Bahia E o chão cede Respeita a empresa do frango Menino E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra beber Não tem hora E a galera do interior É foda Respeita meu povo, que veio da roça e a galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra beber não tem hora Olha a banda que tava no seu paredão aí, ó Qualidade, West, Mercedes, o melhor Anderson no paredão, cachorro, paredinha tem vida Suca no grau, leito no frango E com o Sousa nos teclados É sucesso, é moral e o povo gosta E o chão cedês, o monal de Uibair Leonardo Vitorino, Lucas Vitorino, tamo junto, Wendel Alves Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sobre medidas Com uma minicópia sua e outra minha Um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Meu parceiro Miguel Saraiva, tamo junto Aô Lucas Feita Curral dos Amigos, tamo junto Meu parceiro Dudu Estourar Galera massa de Araipina Pode arrumar as malas Viver e morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sobre medidas Com uma minicópia sua e outra minha Um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém 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 Jânio do frango, muro do frango Tem que respeitar a empresa do frango E o chancedês O moral de Uibaí Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Vem comigo assim ó E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Chama no swing e vai José Henrique e Pinturas tamo junto Meu parceiro Rodrigo Lava Jato, MM E o chancedês O moral de Uibaí Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Vem comigo assim ó E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Respeita a pancada menino Que aqui é a Dilma e tudo forzeira Respeita a minha história Meu parceiro Gleito Sondraes Tamo junto MF Construtora Jamanta do Paredão Alegria do Espaço Prêmio Tamo junto Alegria do Pê Treme, treme Sucesso meu parceiro Davi cantou Tamo junto Paredão Black White Paredão Branco Meu parceiro Pedro Alencar Paredinhos Prêmio Ninguém já é Se vai continuar Se maltratando assim Você com outro cara Mas ainda tá pensando em mim Sei que você chora Abraça o travesseiro Fica pensando em mim o dia inteiro Mas foi você Quem quis desse jeito Me deu total desprezo Só que você sabe Que ideal sou eu E o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Sempre me pertencer Só que você sabe que ideal sou eu E o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Sempre me pertencer Que gostoso no teclado Apaixonando os corações Paco Lear Que desgrava Tamo junto Me diz aí Me diz aí Que gostoso no teclado 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 Só que você sabe que ideal sou eu Que o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Sempre me pertencer E água do frango Anderson do Paredão Wesley Cedês O rei das qualidades Tem que respeitar o menino Você tá tão de boa né Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele E afinar um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Corrajo amigo Meu parceiro Lucas Freita Miguel Saraiva Essa é pra vocês Tô parceiro meu irmãozinho Bolo do frango Tamo junto pai Escuta aí meu velho Suca do grau E o chão cedeis O moral de Uibaí Você tá tão de boa né Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque nem existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de mim derrame da sua boca o escape no nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele E afinar um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Joga o swing, menino A banda que toca no seu paredão Essa é pra tocar nos paredões aí no meio do mundo Galera, massa das Malvinas Barbário, aquele abraço Ô, tamo junto A banda que toca no seu paredão Respeito o swing Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Que eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perder o cabaço Se eu engravidar A culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra suas amigas Que o Dauzinho comeu sua tcheca Se eu engravidar A culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra suas amigas Que o Dauzinho comeu sua tcheca E toma, 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 toma Toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca A banda que toca no seu paredão Meu parceiro Júnior Paredão, alô Aline, aquele abraço Quatro jogos, estação da moda Alô Zuleide Meu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perder o cabaço, vem Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que o Gabriel comeu sua tcheca Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que o Gabriel comeu sua tcheca E agora toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Gabriel do Borel, vem quem comeu, vai E o Gabriel do Borel, vem Olha o Swig, a banda que toca no seu paridão E o Chan Cedes, o mural de Uibaí Na área de divulgações, ainda em produções e eventos, tamo junto pai Diários são CDs, 98 Digital Estourou de vez Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Di-di-di, dom-dom-dom, di-di-di, dom-dom-dom A galera bebe e dança escutando esse som E a galera bebe e dança escutando esse som A banda que toca no seu paredão, canal Play Forrozeiro Meu parceiro, bando do palco, eu bango junto pai Jando do frango, bolo do frango, respeita a pancada Vai ter flechinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é ser chanfeira Vai ter flechinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vem, vem, vem Ô Didi, Didi e Dom, 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 Didi, Didi, Dom, Dom A galera bebe e dança, escuta nesse som Didi, Didi, Dom, Dom, Didi, Didi, Dom, Dom, Dom A galera bebe e dança, escuta nesse som Didi, 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 Dom, 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 Papá E a galera bebe e dança, escuta nesse som Didi, Didi, Dom, Dom, Didi, Didi, Dom, Dom, Dom A galera bebe e dança, escuta nesse som A galera bebe e dança, escuta nesse som Nos paredões Anderson do Paredão, tamo junto O parceiro M é som da mídia, Wesley C2 O reis Isso é do grau Chama E o Chan Zedez O Moral de Uibaí Vem comigo nesse ganhão Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não De saudade da fazenda e do chão de viola Meu laço me espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Meu parceiro Bruno do Pai Forroceiro tamo junto MF Construtora Meu parceiro fez com joias E o chão cedeiros O moral de Rui Bahia Meu laço me espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Olha a banda que toca no seu paredão aí Respeita a minha história, menino Paredinha Três Irmãos Meu parceiro Tim Lava Jato Três Irmãos Tá estourado, pai Tamo junto, meu parceiro Jackson Paredinha Atrevida Meu parceiro Ronaldo Tamo junto, irmão Tchau 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 Tchau